Está aqui o Cidade Jardim da Supercom, é a Deste Imóveis trazendo uma grande oportunidade para você. Está aqui o momento da obra, um apartamento por andar, três suítes, sendo uma master com closet e banheira, amplo living para três ambientes, lavabo, cozinha com churrasqueira, home office, área de serviço, três vagas de garagem por apartamento, no empreendimento cinema, festas, jogos, piscina adulta e infantil. A entrega do empreendimento, junho de 2015, entrada e saldo em até 60 vezes direto com a construtora. Então entre em contato, dashimóveis.com, os telefones na tela. Está aqui o momento da obra, Deste Imóveis trazendo Cidade Jardim.